O balanço do Instituto de Criminalística traz os dados de 2022 e aponta um grande volume de necrópsias por mortes de acidente de trânsito, tanto no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão quanto no de Pato Branco. Em Pato Branco foram realizadas 252 necrópsias, desse número 86 foram de vítimas de acidente de trânsito e 33 vítimas de suicídio. Então, essas duas modalidades de óbito foram as que mais tiveram incidência no ano de 2022. Já aqui em Francisco Beltrão foram realizadas 361 necrópsias. Observa-se que foi quase uma necrópsia por dia que foi feita aqui no nosso OML. Dessas 361, 151 vítimas foram de acidente de trânsito e 64 vítimas de suicídio. Os dados indicam que só em dezembro foram 52 necrópsias em Francisco Beltrão e Pato Branco. Somente no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão foram 33. Destas, 10 vítimas de acidente de trânsito, 9 suicídios, 3 mortes por arma de fogo, 2 por arma branca e 3 casos que ainda aguardam resultados do exame em Curitiba. Em Pato Branco, o último mês do ano foram 19 necrópsias, sendo 10 corpos encontrados, 5 vítimas de acidente de trânsito, 2 de agressão física e 1 de suicídio e 1 por arma de fogo. Um grande aliado no trabalho da perícia foi o FlatScan, que entrou em funcionamento no final do ano passado em Francisco Beltrão. O equipamento, que é semelhante a um raio-x, agiliza o processo de necrópsia e foi primordial para a conclusão de maior parte das perícias ainda em 2022. Ele vem trazer celeridade, qualidade no trabalho técnico-científico, é desenvolvido pela polícia científica. Então, nos casos que sejam necessários passar por esse scanner, na busca de projéteis, fraturas, então, se chega um baleado para buscar esse projéteo, que é muito importante na hora de fazer um confronto balístico, o auxiliar necrópsia teria que procurar muito dentro do cadáver, demorando para fazer também a liberação dos familiares. Agora, o FlatScan não. Ele faz imagens, inclusive, de perfil, dando uma localização exata do projétil e agilizando na retirada desse projétil, preservando também as características do projétil para um futuro confronto balístico.